Obrigada, Andréa. E regressamos à atualidade internacional. O furacão Ian causou pelo menos 15 mortos na Flórida, nos Estados Unidos. Há localidades completamente destruídas. O furacão passou e o sol voltou a brilhar de uma maneira diferente na Flórida. O regresso a casa, sem se poder regressar de vez, é feito num misto de emoções. Em segundos, passa-se dos sorrisos às lágrimas. Estou em choque. Não é o meu primeiro furacão, mas é a primeira vez que perco tudo. Estou a tentar ser corajosa. Perdi tudo o que tinha. A minha família está bem e é isso que tenho de me agarrar. O resto, paciência. Karen está entre os milhares de habitantes da ilha de San Carlos que perderam a casa, os carros e até barcos. Ian destruiu tudo por onde passou e deixou pelo menos 15 mortos. As autoridades temem que o número seja superior. Entretanto, os especialistas já confirmaram que este foi o quinto furacão mais poderoso a afetar a Flórida. Agora, Ian é uma tempestade tropical a afetar as Carolinas do Sul e do Norte e a Geórgia. Os efeitos adversos serão mais ligeiros, mas as autoridades pedem à população que cumpra as indicações para a segurança de todos.